Karatecas são iguais a dinossauros, tem um dinossauro pequeno e ele pensa que é forte, aí ele vai lá, ataca a presa dele, aí vem um dinossauro maior, engole ele, esse daí por sua vez também pensa que ele é muito forte, sabe ser um predador, não, sabe ser a presa, é, aí vem um dinossauro maior ainda, uff, e devora ele, e assim segue, o vídeo de hoje é sobre uns comentários que vocês mandam pra cá, vídeo legal, eu vou lá depois da vinheta. Você vai atrás de se matricular num dojo de Karate, custa você chegar lá, anda a sua primeira aula, tô nem falando de você fazer uma aula, anda a sua primeira aula, custa você perguntar como é que funcionam as coisas, como é que é, vai no Google, dá uma pesquisada, mas a melhor coisa que tem é você fazer um aula experimental, pra depois sair falando não, porque eu fui no dojo lá, esse dojo aqui, só é de Karate, pula-pula pra competição, ou é pula-pula tradicional, né, pra competição, o The Michael, o Mikael, acho que é Mikael, mas tá em inglês, né, The Michael, por conta desse Karate pula-pula, não me toque que eu saí do Shotokan e fui pro Muay Thai, isso ele comentou no vídeo da Shotokan, queria que tivesse um Shin Kyokushin, entre parênteses, não o Kyokushin atual que foi roubado pelos Yakus em sua origem, eita nóis, na minha região pra eu voltar pro Karate, cara, vai no dojo, o que tem de dojo espalhado por aí, vai no bairro vizinho, aí você vê lá um Karate, mas, se você, e se você estiver super feliz, no Muay Thai, mas bem pra você estar comentando aqui, é porque você gosta de Karate, né, mas, você encontra o canto pra você treinar. Alexandre MBM, o Alexandre comentou no nosso vídeo sobre o filme que tá vindo aí, desse ano, The Karate Weird, o Karate estranho, dizendo, existe uma angústia nichada que rejeita tal nome para condição, ele tá falando da síndrome de Asper, por associá-la ao pediatra Hans Asper, parece que tem romance escrito, pra fazer a condenação do nome, então, não se surpreenda se apareceram insatisfeitos por terem ouvido Síndrome de Asper. Não, mas, dependendo disso, a gente sabe que, infelizmente, é o nome da síndrome, né, mas, a gente tá acostumado já com o pessoal reclamando das coisas aqui, às vezes, coisas que não tem nem como reclamar, o pessoal fina reclamando mesmo, então, tá tudo tranquilo. Flávio Fit, filme de Karate é raro, e vale a pena lembrar de Kuruobi? Não, a gente lembra, né, sendo que a gente tá aquela valorizada, primeiro que eu não gostei do Kuruobi, porque o vilão é Shotokan, tudo bem, detalhes. Segundo, assim, é minha, mesmo, segundo, a gente tá falando de um filme feito por brasileiro, né, então, a gente tem que dar aquela, né, valorizada, no cinema brasileiro. Diego Oliveira, acho que você se equivocou. Karate Kid é puro suco de Gojuri Rio, um Karate mais ancestral. O pessoal do Karate moderno vê com ordem diferente mesmo, embora os não atores não consigam fazer perfeitamente o Katar. Nessa parte aí do vídeo que eu falei lá, sobre, ah, eles erraram aqui, é porque, no Karate Kid 2, só lembrando que eu falei do Kobra Kai e do Karate Kid, do que o Daniel-san fez no Kobra Kai. Ele fez lá o Dojo em homenagem ao Sr. Miyagi, né, botou a foto do Sr. Miyagi e colocou a foto do Choju Miyagi, né, que é o fundador do estilo Gojuri Rio. Mas, no Kobra Kai, quando ele tá treinando lá, os alunos dele, ele tá ensinando um Katar Titori Rio. E também, ele fez uma apresentação com armas, bem comum na Titori Rio, não no estilo Gojuri Rio. Então, aí, foi isso que eu falei. Foi meio estranho, tudo bem, deve ter sido pra o estilo que influenciou o Sr. Miyagi, mas... Entendeu? Você entendeu se contradisse aí, nos negócios aí. Como é que ele botou o símbolo do cara da Goju e tá ensinando Titori Rio por menino? Eu sei que no Karate Kid 2, ele treinou o Katar da Goju. A gente assistiu aqui. Comentário antigo do ano passado, semana passada. Rodrigo Rodrigo Duya, 33259. Muito boa a sua explicação, porque o salto do Katar 11 é muito difícil. Eu, por exemplo, tô tendo muita dificuldade nesse salto. Alguma dica, Sanzé, pra me ajudar? Sim. Tem várias, na verdade. Primeira coisa, você tem que ver se você sabe a biomecânica do salto. Quando você quer ter uma execução com excelência, você treina o salto parte a parte. Normalmente a gente começa pelo final, quando você já sabe a biomecânica. Aí, ah, tem uma dificuldade na impulsão. Aí você tem que fazer um trabalhinho de fortalecimento. E assim vai. Espero ter ajudado. Eita, que textão. Alan Gonçalves. Espero que valha a pena ler esse tudinho aqui. Treinei Karate durante algum tempo e larguei depois de várias tentativas. É sempre triste isso. Nunca gostei de comitê. Tá bom, então você só gostava do Kihon e do Katar. Menos ainda de competição. Tudo bem. A gente faz com Karate o que a gente quer e o que a gente decide fazer com ele. Acho super errado ter campeonato. Sua opinião, cara. Diga aí, você chegar num ginásio com duas mil pessoas e falar Vocês estão... Tá tudo errado aqui. Eu não gosto disso, não. Vocês não devem estar competindo, não. É complicado isso aí, cara. Então é gosto. Isso foi o que me afastou do Karate. Novamente, uma pena. Mas infelizmente é o que ele é hoje. É a vida. O problema nem é o limite em si. Não entendi esse limite. Você praticar comitê com uma pessoa calma e interessada somente na filosofia da arte é ótimo. Sem o objetivo de matar o outro. Cara, quando o pessoal fala que tá treinando com o objetivo de... Você concorda que você só vai entrar com aquela pessoa uma vez, né? Ou você não volta pra casa do treinão, né? O problema é que isso não acontece nas aulas. Que bom. Nunca conheci um sensei que separasse a turma e competitivos e não competitivo. Eu conheço um bocado. Eu mesmo, por sinal, tinha o pessoal que competia e o pessoal que não competia. Quando eu dava aula no Brasil. Até porque iria ter a necessidade de dois senseis. Não. Um sensei só pode estar a mesma coisa. Aí você tá lá na sua aula. Super relaxado. Tá relaxado na aula, cara. Querendo só aprender a arte. E chega na hora da luta. Tem que fazer o tal rodízio. Lutar com o cara afobado. Por mostrar serviço e bater, etc. É. Ainda mais se você for faixa branca. Pegar um cara assim afobado, marrom, preto. Você vai tomar um arbanda aí. São os eventos canônicos na vida do... Do cara teca, né? Chega uma hora que eu cansei. Aí eu conheci o Aikido. Arte não competitiva. Nem existe campeonato. Apesar de ter o estilo Tomiki. Mas isso é uma outra história. Cara, assim. Sendo bem sério com você. Ninguém é obrigado a competir. Mas entra naquele negócio lá do primeiro comentário. Cara, você tem que se informar. No dojo eu podia ter feito uma experimental. Podia ter conversado com o sensei. E etc. Que eu conheço muitas pessoas que praticam Karatê. E só praticam Karatá. Nunca, putz. Fala pro cara. Rapaz, faz aí. Que exame guiaco. Acaba não sabe não. Nem dá uns pulinhos. A sua situação, por mais complicada que esteja pra você. Mas é bem simples de resolver. Porque os obstáculos que a gente viu aqui foram mais coisas assim. Escolhas, opinião. Que você ainda tá desenvolvendo. Imagina que você ainda é bem iniciante no Karatê. Você tá desenvolvendo. Você vai aprender como lidar. Se você chegou até aqui. Não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com o pessoal que gosta deste vídeo. Comentário e opinião de vocês. Sobre os assuntos nos comentários do vídeo. E também sugestões de outros vídeos. E se você é novo por aqui. Oi, eu sou o Estenio Ameda. Faixa abriu do Karatê. Atleta Profissional e apresentador deste canal maravilhoso que você tá aqui. O canal Atleta Full Time. Se você gostou do conteúdo deste vídeo. Considere se inscrever no canal. E é isso. Se beber não dirije. Respeite o pai e o mãe. Se fizer o guarda marcial. Respeite o seu sensei. Às vezes a gente pode ir pro vídeo. Fui. Mano do céu. O cara tá mais que não.